Olá, eu sou o Marcos Freire, eu sou coordenador da CUT Estadual LGBT e também membro da Executiva da Arte Gay Nacional. Hoje, 17 de maio, é o dia importantíssimo na luta e no combate à LGBTfobia. Nessa data, os movimentos organizados junto com a sociedade começaram a empenhar essa luta pela não discriminação, pela não violações aos direitos humanos e as diversas agressões que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais enfrentam ao longo de sua vida. É importantíssima a organização da sociedade como um toda. Infelizmente, em nosso país, uma sociedade que vem num crescente do conservadorismo, que nós tenhamos uma lei que criminalize a LGBTfobia. Então, nesse 17 de maio, conclamamos a sociedade como um todo para que se organize e estejamos juntos nessa luta para que as violações aos direitos humanos da comunidade LGBT não continuem perpetuando.